O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo aqui na casa, falou com a imprensa sobre o projeto de lei que libera o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. A legislação federal sobre a matéria, ela permite aos estados legislar sobre essa questão. Nós temos que analisar os prós e contras e votar aqui na Assembleia Legislativa o projeto. O nosso projeto prevê a liberação da venda da cerveja do chope nos dias de jogos de futebol, mas ao mesmo tempo ele faz com que nós tenhamos a possibilidade de fazer com que o cidadão tenha o direito de escolha no momento da sua ida ao estádio se vai tomar uma cervejinha ou não. Mais informações você confere no site www.alep.pr.gov.br e também nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto